E eu fico muito feliz, né, que a gente, como mulher, tá se ajudando, então é um espaço fácil e ela seguiu essa ideia e também faz o trabalho do patronato Lima Drummond e o Gabriel, inclusive, que tá fotografando aqui, também já participou do trabalho com o Ponto Tardes. É bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Bom, alguns já me conhecem, né? Eu sempre que sou convidada pela casa dela. Só um parênteses. O de Alisson chegou, tava atrasado. E o Diego de Slate Line chegou também, então. Vamos lá. Bom, voltando. Alguns já me conhecem, eu já falei um pouco da minha história. Pra quem não me conhece, a Carmela me convida pra falar sobre interrelorismo, né? E eu, da outra vez que eu vi, eu contei um pouco da minha história, assim, de vida. Porque eu contei uma empresa e o único que eu montei uma empresa, assim, tem um centavo no bolso. E hoje eu resolvi, fiquei pensando, o que eu vou falar pra quem já me ouviu, e pros novos, e não ser livre de tipo, né, pra ficar aqui contando a mesma história. Então eu resolvi trazer que a gente pode empreender a vida, né? É, empreender nada mais é do que a gente ter um sonho, uma vontade, e a gente transformar esse sonho em realidade, né? Dar o passo. Que eu acho que é o que o ser humano acha mais difícil, né? Dar o passo. E eu acho que pra vocês, que estão aqui, trazer exemplos, né, de pessoas que deram o passo, que transformaram em realidade, foi muito legal, assim, escutar tudo que essas pessoas que falaram até agora trouxeram, e que me deu ainda mais certeza de que realmente a gente consegue. Então, eu acho que transformar todos nós em empreendedores da vida, é o tema ideal pra gente conversar hoje. Então, assim, vamos falar um pouquinho de exemplos, né? Vocês conhecem um vídeo que tem no YouTube chamado Quatro dos Fundos? Isso, isso aí. Então, assim, é um vídeo cômico, né, que conta um pouquinho das coisas do dia a dia da gente, e a gente tá muito ligado com aquilo. Em quatro anos, porque só existe há quatro anos, ele conseguiu 13 milhões de visualizações. Nos vídeos, enfim, no geral, né? E inscrições no canal dele. Então, assim, ele era um estudante, que montou isso, fez vídeos em casa, e ele bateu na porta do Jô Soares, porque mora lá, na cidade, né, enfim, ficou mais fácil. E entregou esse vídeo pra uma pessoa lá dentro e falou, entrega pro Jô, eu quero conseguir estar nesse programa. O Jô Soares olhou, gostou muito, trouxe ele. Então, ele hoje é o maior canal que tem no YouTube do mundo. Não é do Brasil, ele é o do mundo, o cara mais visto no YouTube. O cara da Coca-Cola, exemplos assim que a gente conhece, vou trazer um pouquinho, né, ele fez a Coca-Cola nos fundos da casa dele. Ele montou lá, fez uma experiência, achou que dava certo, levou na farmácia, misturou com um outro, uma água especial lá que tinha na farmácia, juntou, deu certo, e falou, pô, agora eu vou vender no balcão. Gostou batendo nas portas e começou a vender Coca-Cola por 5 centavos de dólar, por nada. Aí, com uns anos, ele foi buscando pessoas pra engarrafar Coca-Cola, depois ele buscou pessoas que pudessem produzir em outros países, e hoje, 50% dos refrigerantes vendidos no Brasil, pra não dizer no mundo, muito mais, mas no Brasil, são da Mata Coca-Cola. E eu acho que trazendo aqui um último exemplo, pra depois seguir o que eu quero trazer pra vocês, veio o McDonald's, que também os donos nos Estados Unidos, há 100, desculpa, há 40 anos atrás, 100 era Coca-Cola, que eu tô com o pedido de fora. Isso aí. Pra quem pode pronunciar, eu já não aprendi ainda. Ele tinha carrocinhas de cachorro-quente, e aí, com isso, eles foram crescendo, dois irmãos foram crescendo, foram pensando em montar um restaurante, montaram o primeiro restaurante que vendia coisas de churrasco, e alguns hambúrgueres aí se deram conta, pá, hambúrgueres vem demais. Fecharam o restaurante, ficaram o campo fechado, reabriram um tempo depois, e aí fizeram os hambúrgueres, então, desse jeito que a gente vê hoje, montando ali, né, pras pessoas enxergaram, e aí deu certo, e é hoje, né, a máfra aqui aí de hambúrgueres do mundo. Então, o que eu quero dizer? Que pra empreender, a gente precisa ter uma ação, né, a gente precisa sair do lugar. E eu acho que essa é a dificuldade de muitas pessoas, né, a minha, a Carmela, certamente muitos aqui, de vocês, e eu acho que, muita gente já falou hoje, mas eu vou repetir assim, é um passo de cada vez, né, a gente precisa, o Pochá, que foi lá no Jô Soares e deu um passo de entregar pra ele o vídeo, vocês aqui dentro, tem uma frase da Carmela que eu li, numa entrevista que eu gostei, que é o corpo está preso, a mente não. Era mais ou menos isso que eu li. Então, eu acho que é pra vocês pensarem sobre isso, né, pô, eu tô aqui, o tempo que não passa, um monte de coisa, então, assim, trabalhem a mente nas mudanças de vocês, porque isso, com toda certeza, a longo prazo, né, uns mais longos, outros mais curtos, enfim, vai trazer um resultado, né, cada história é uma, né, o Jorge já falou aí, o nosso primeiro palestrante já falou aí, que cada história é uma, né, e vocês aqui certamente têm histórias de vida, e todos nós compreendemos isso, como eu tenho as minhas, já contei aqui da outra vez, né, pra poder mudar, né, esse passado aí que o Jô referiu que a gente precisa mudar, e que a gente precisa olhar pra poder mudar, e olhar pro futuro, eu acho que é o primeiro passo, né, e isso nada mais é do que empreender, do que olhar pras coisas que eu já fiz, olhar pra minha história, olhar pro que eu aprendi com a minha família e com as vivências que eu tive, né, e poder, então, dar esse passo aí que a gente realmente busca. É isso por hoje. Vou chamar a palestrante com mais sabedoria aqui do projeto, e que vai falar sobre os alimentos e as emoções, brevemente. Vera, vem. Eu tenho tempo aqui todo dia, até morrer. A gente não pode dizer que sabe todo dia. Passa por aqui, Vera, aqui, ó. Ah, tem. Tá. A Vera foi uma das primeiras enfermeiras no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que eu voltei, porque eu achava que eu tinha uma dívida com vocês, e tô aqui. Tenho muito prazer de estar aqui. Eu venho de coração... Eu venho de coração aqui, acredito no trabalho, tá? E hoje também, eu não vou falar muito, mas eu vou dar tema pra vocês aí, do Iti. Tá? Eu posso falar... Vocês ouvem a minha voz, assim, o que foi? Sim, sim. Sim, sim. Então, eu... No início aqui, eu falei em emoções e sentimentos, que as nossas emoções, muitas vezes, elas nos atrapalham. Nós temos o lado do cérebro, o lado direito, é o lado da emoção, o lado esquerdo é o da razão, tá? E então, lidar com o lado direito, que é o grande problema, tá? Porque aqui é a caixa preta, que às vezes, a gente não sabe lidar com a emoção e sinal. Então, eu trouxe aqui pra vocês, eu falo um pouquinho, pra vocês que estão aqui dentro, já falaram, outros, repensar a vida. Eu fiz uma listinha de... de sentimentos positivos, e fiz uma listinha de sentimentos negativos, tá? pra vocês pensarem um pouquinho, escreveram alguma coisa e me darem, de me devolver, porque eu gosto de ler o que o pessoal... Eu gosto de aprender com vocês e ver cada um que pensa. É importante isso. Então, eu vou ler sobre os sentimentos positivos e depois sobre os negativos, porque primeiro, a gente pensa nos positivos. Então, eu vou ler assim, como o amor universal, o amor incondicional, a amabilidade, a compaixão, a piedade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a caridade, a alegria, o perdão, a espiritualidade, o respeito, a empatia, o cuidar, o arrependimento, e muitos outros que nós podemos cultivar para melhorar as pessoas no mundo. E o mundo está carente. Sentimentos negativos, como raiva, rancor, irritabilidade, a culpa, o remorso, a mesquinheza, a usura, a vingança, a violência, a crueldade, o egoísmo, as paixões, o apego, o machismo, o narcisismo e outros que dificultam a nossa vida. Eu acho que é bom a gente refletir um momento assim, porque eu acho que o pessoal é muito solidário, e eu fiz cinco polígrafos sobre a alimentação chinesa e a alimentação chinesa trabalha cinco sentimentos, que é o medo, a raiva, a mania, que é o amor, o amor, e que é a mania que a pessoa está pensando, pensando e não consegue resolver. a preocupação e a tristeza. Eu tenho visto assim, quando eu atendo paciente na minha área de acupuntura, eu tenho visto que muita gente, isso eu gostaria de saber que você, porque vai ser um aprendizado para mim, por que que vocês foram para a adição. Isso é muito importante. Porque aí a gente vai vendo assim, muita gente, eu trabalhei em gastro, quando trabalhava com alcoolismo na unidade de gastro, no hospital, muita gente falava que tinha ido para o alcoolismo para sair da tristeza. Então é importante que vocês tenham conhecimento, que às vezes a nossa emoção nos atrapalha, e nós achamos o caminho que não é o mais saudável, mas eu acho que a gente incorre nessa situação. Então, eu queria dizer para vocês que quando o alimento, o reino dos alimentos, o que gera medo é rin e bexiga, que é o meridiano, e os alimentos salgados, o sabor salgado, é o sabor do rin, então, porque o chinês trabalha com cinco sabores, o ocidental reduziu a sabor doce e sabor salgado. Então, a pessoa que tem muito medo, gosta muito de alimentos salgados, então é bom você se dar em conta, quando eu estou precisando muito de alimentos salgados, o que está acontecendo comigo? Porque a gente, quando começa a olhar um pouco para a gente, e ver que está com uma emoção, começa a pensar um pouquinho, porque será que hoje eu estou assim? A dia de sol, a gente tem sol, às vezes a gente fica triste, então é bom a gente começar a observar, fazer uma volta para dentro da gente, e dar uma olhada. O fígado e o visível a milhar gera medo, o sabor é o sabor ácido, então, às vezes, quando a gente está com muita raiva, o importante é a gente tomar um limãozinho, o sabor é o ácido, o ácido é o sabor do fígado e da vesícula biliar. Depois tem o sabor do coração, que é a cor vermelha, e o sabor é o sabor amado. O chinês diz que o coração é a morada da mente. Então, é assim, toda pessoa que tem, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que é o conhecido derrame, ou um infarto, essa pessoa teve um grande surto de raiva, e detonou o coração, e detonou, às vezes, os ácidos cerebrais. Depois tem o baço pâncreas, que é sabor doce, e cor amarela, e sabor doce, e que a gente, às vezes, na hora de dormir, tem preocupação e não consegue dormir. Então, é importante tudo isso para vocês verem porque, às vezes, eu não consigo conciliar o sono, eu não consigo comer a cor de madrugada, porque, às vezes, eu estou com muita raiva de cuidar, ou não consigo dormir, ou estou com a cor de madrugada, ou fico remoendo as coisas que acontecem com a gente. Na verdade, às vezes, a gente está com a meu colega do lado, a gente não gostou da cor da camisa dele, e a gente olha atravessado, e o baço de diazinha dele. Então, é importante que a gente olhe, porque a raiva é o sentimento, uma energia boa, quando vem lá. Bom, isso eu falei do baço pâncreas, outra coisa que eu acho importante, que você se dê em conta, o intestino grosso do irmão gera tristeza, a cor branca, sabor picante, tá? Tengibre, muito importante, sabor picante. Então, por isso que eu me preocupo muito, assim, gostaria que vocês olhassem, eu vou deixar cinco cópias aqui, e vocês, em grupo, puderem fazer uma reflexão, eu, meu trabalho, que por isso não vai ser muito, é pouco tempo. Então, para vocês fazerem uma reflexão, e me fazer algumas linhas, que vai ser muito de importância para mim. Eu acho isso fundamental. Outra coisa, o chinês trabalha com energia, e trabalha com o yin e o yang. O yang, por exemplo, é o dia, a luz, a noite é yin, a lua é yin, a mulher é yin, o homem é yin, por isso que às vezes é difícil para o homem aterrar, aterrar, é ficar com o pé no chão, tá? É dentro da realidade. Então, tem também os alimentos, os alimentos, quanto mais que desenvolvem dentro da terra, tipo cenoura, beterraba, as raízes, de modo geral, são raízes, quanto mais para dentro da terra, mais yin ela é. Então, e quanto mais para fora, por exemplo, as frutas são yang, tá? E as raízes são yin. Então, se eu estou muito yang, eu preciso comer alimento yin, para me aterrar, para ficar com o pé no chão, para estar junto da realidade, tá? E eu queria dizer para vocês que o alimento mais neutro na medicina chinesa é o arroz. Então, o arroz é um alimento de limpeza, de desintoxicação. Então, por que a gente dá arroz? A gente dá água de arroz para as crianças, né? Porque a gente já reia, todo mundo viveu isso. Todo mundo tem essa lembrança da infância, né? Tem ou não tem? Tem. Isso é bom, porque às vezes é bom, importante a gente ver algumas coisas que a gente passou, que viveu dentro da lembrança da infância e entender que é um alimento desintoxicante, tá? Eu acho que é só isso que eu vou falar e eu gostaria, eu vou deixar os bolígrafos daqui. e eu vou deixar os bolígrafos daqui.